A gente fala agora sobre o carnaval, viu gente? Atenção amantes do carnaval, preparem a fantasia, viu? Aqui em Três Lagoas, a maior festa popular vai acontecer de 18 a 20 de fevereiro. Marchinhas, fantasias e muita diversão. Essas são as marcas registradas do carnaval. E para o folião que estava na expectativa se haveria ou não os bailes de carnaval, a prefeitura definiu a programação do Carna 3 2023. Serão três noites de 18 a 20 de fevereiro e uma matinê, todas com animação de DJs e das bandas Arte e Alta Tensão. No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos, entre eles o Pagodeiro Somo Nós, e na sequência os shows das bandas. O Carna 3 2023 acontecerá na esplanada da NOB a partir das 20 horas e a matinê terá início às 14 horas. E os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já estão em clima de carnaval. Neste comércio, por exemplo, são vários os produtos voltados para a época e os preços são variados. Segundo a comerciante Jaqueline de Moura Guiar, muitas pessoas já estão procurando os acessórios para o carnaval. O povo já está procurando, vai ter muita festa fantasia, festa das máscaras, e tem gente substituindo o aniversário normal por aniversário no tema carnaval. Então está todo mundo já procurando. Agora com a pandemia da Covid sob controle, a comerciante diz que a expectativa está bem melhor se comparada ao ano passado. Graças a Deus, nossa expectativa este ano está maior do que o ano passado, devido, graças a Deus, ter se normalizado o Covid. Então as pessoas estão voltando a comemorar. E este ano, enfim, vai ter carnaval de rua, então nossa expectativa sim está alta. Muitas pessoas, conforme a empresária, compram os acessórios nesta época do ano para realizar festas particulares. Com o tema carnaval, por exemplo, quem vai fazer agora aniversário em mês de fevereiro, vai já colocar, incluir seu tema ali, tema carnaval, tema carnaval na piscina. Então dá para você incluir o tema, o carnaval em si, no seu cotidiano, no seu aniversário, enfim, em todas as festas aí. A comerciante fala das novidades para este ano e os produtos que são mais vendidos. Olha, gente, este ano nós estamos trabalhando com muitas fantasias, acessórios para adulto, crianças em geral. Também muitos adereços que saem, exemplo, confete, serpentina, tinta de cabelo, tinta facial e vários acessórios. Sai atule, tiara, enfim, o que os jovens utilizam mesmo nas festas é o que mais sai agora nessa época. Em relação aos preços, Jaqueline afirma que não teve muita variação se comparado ao ano passado. Olha, até que, comparado ao carnaval do ano passado, não aumentou muito. A gente, desde quando veio a pandemia, os itens aumentaram muito, né? Mas até que este ano está com um preço bem legal aí para o pessoal comemorar. Nós fomos atrás dos melhores preços, dos melhores valores que se encaixam aí no cotidiano do consumidor final, né? Então tem que estar, sim, com os preços bem legais. A estudante, Júlia Ribeiro da Silva, diz que vai pular o carnaval em casa mesmo. Não, pular carnaval não. Eu vou mais ter a festa em casa mesmo, porque todo mundo da minha avó gosta de carnaval. Mas é só isso mesmo. É fazer em casa mesmo? Em casa mesmo. Não quer vir aqui na festa popular da prefeitura? Ah, aqui eu fico com a minha mãe, minha mãe não é muito cheia no carnaval. Então é só na casa da minha avó mesmo que a gente pula. Aos 12 anos, Estilei Campos, apesar de gostar de carnaval, não vai a matinê. Eu gosto, meus pais são bem animados. Só que a gente costuma, como que fala, a gente costuma frequentar em casa mesmo, eu sou da família da Júlia. Então a gente é mais família. Cíntia Moreira dos Santos, apesar de gostar de carnaval, diz que vai ficar em casa. Gosto sim, mas provavelmente vou ficar em casa mesmo. Só levar as crianças se tiver matinê. A diarista Mônica Palmeira também não pretende pular o carnaval neste ano. Não, este ano não pretendo mais, porque já faz um tempo que eu sou evangélica, mas era a minha festa preferida. Na verdade era carnaval, porque como eu sou de Maceió, Alagoas, então é a festa que a gente mais gostava, né? É o carnaval, mas agora descartei da minha vida isso. Nem o rebanhão com Jesus? Não, não. Rebanhão das igrejas. Não, mas a nossa igreja não permite. A nossa igreja é mais rígida um pouquinho, então a gente é só orar mesmo para aqueles que estão lá pulando.